Sei que ela quer sentar pro Jay-A Quando senta não quer mais parar Rho quer me ver em outro lugar Ela não quer me beijar Disse que só quer me dar Mas não tem problema, o que ela quer eu tenho Se ela tá me pedindo, então logo vai levar pau Tô gostando disso porque ela é tão gostosa Essa bunda é tão gigante, isso não pode ser normal Mano, não encosta nela Você não vai querer conhecer meu lado mau Lembra que você tá na mira do parafal Eu posso deixar você ficar sem funeral Juro, eu não sou de briga Tenho sempre um baseado Eu não gosto de polícia Eles não tão do meu lado Só fechou com a minha firma Eles são meus aliados O que é que tem com essa gringa Ela não aprende o gingado Aqui é Brasil, Brasil Vários bailão, bailão